Bom dia, bom dia, bom dia a todos Nós por aqui Paradinha aqui pra almoçar Daqui pra ali Rapaziada passando aí pra Dar um salve a todos Desejar aí uma ótima sexta-feira E abordar um assunto aí Que Eu acho que tá em pauta Em todo o Brasil A gente que tá fora aqui Ontem um rapaz mandou pra mim um comentário Dizendo que eu tô fora do Brasil Eu não sei o que tá se passando Mas engraçado Eu só tenho visto melhorias Com o nosso presidente Jair Bolsonaro tá fazendo Pelo Brasil o que o outro não fez Em dois mandatos E roubou, encheu os bolsos De muita gente E pelo Brasil fez pouco É assim, eu não Não tô falando de política Mas a gente tá vendo Que o nosso país tá mudando E tem gente envolvida Em querer o progresso Do nosso país É assim, eu vi que o nosso presidente Ele deu início aí na construção E na execução De escola militar, né Aí ele tem como objetivo Até o final do mandato dele Ter pelo menos um em cada estado Eu acho interessante Aqui na Europa A gente não tem escola militar Mas as crianças passam na escola Grande parte do dia Começo às oito e meia da manhã E fico até às quatro e meia da tarde Fico o dia inteiro envolvido na escola Entre atividades, estudar O que não acontece no nosso país Que infelizmente só meio período O outro meio período Enquanto os pais estão trabalhando Os filhos às vezes estão na rua Daí o que acontece é Muitas vezes as crianças Se envolvem com coisas erradas E acabam partindo Por um caminho errado Enfim, o que eu quero dizer Que nesse ponto Eu concordo plenamente Com o nosso presidente Que a escola tem como objetivo Preparar o aluno Para a vida em sociedade E para ser uma pessoa Uma pessoa melhor E tomar o caminho certo Beleza? Um abraço a todos aí Um ótimo final de semana Estamos aqui diretamente da França Um abraço aí Para o nosso amigo Emílio Dalsóquio Luciano Hang Grandes personalidades Da sociedade brasileira Que estão tentando Que o nosso país Vá pelo caminho certo Juntamente com o capitão Jair Bolsonaro Um abraço a todos